Atenção, largada para o terceiro páreo do programa. Vivan passou para o terceiro, Sr. Mook, é quarto, Chavent corre em quinto, Boteco sexto, segunda metade da variante na ponta o Gagarin. Oak Major corre em segundo, aproxima-se da reta, contornam a curva de chegada, entram pela reta final. Gagarin por dentro tem a ponta, um corpum de luz de vantagem. Oak Major corre na segunda colocação, em terceiro vai aparecendo o Boteco, pisar os 200 na ponta o Gagarin. Oak Major corre em segundo, Bon Vivant e Boteco brigam pelo terceiro, estão nos 150 na ponta, Gagarin vai mandando os adversários para o espaço. 3 e 4, Oak Major segundo, Bon Vivant terceiro, Sr. Mook, o quarto, cruza a faixa final. Primeiro Gagarin, segundo, Oak Major terceiro, Bon Vivant, depois Sr. Mook, Boteco, Apolo Dodge, Chavent, Anglo-Americano, Alto...